Que maravilha estar na casa do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família nesta manhã. Nós estamos durante todo esse mês de maio, trazendo mensagens voltadas para as famílias. O nosso objetivo é que a sua família seja equipada com a palavra de Deus. Para vencer as intempérias, para vencer os obstáculos que nos são colocados, que nos são apresentados. Os obstáculos que são apresentados diante das famílias. E quando nós olhamos e pensamos nesse quadro atual que nós estamos vivendo, em que muitas famílias estão perdendo a sua fonte de renda, por exemplo. Ou tiveram suas receitas diminuídas. E outros com uma projeção iminente de um futuro incerto nessa área financeira. E pensando como isso afeta diretamente e muitas vezes abala as estruturas familiares. É que nós nos propomos dessa manhã a pensar um pouco sobre essa questão que nos rodeia e tem atingido muitas famílias. Essa tempestade na área financeira. que é uma área tão sensível quando se trata de provisão de sustento do lar. Eu não tenho vocação de coach financeiro. Então, não espere nenhuma palavra motivacional. Tipo, os cinco formas de driblar a crise ou coisa dessa natureza. Agora, se você quer saber o que a Bíblia tem a dizer sobre Deus. sobre esse Deus provedor. Sobre esse Deus que sustenta. Sobre esse Deus que nos momentos em que nós achamos que tudo está perdido e sem solução. Ele surge e faz o extraordinário acontecer. Sobre esse Deus fiel. Que mesmo nós não merecendo. Ele se mantém fiel. É sobre esse Deus. E sobre o nosso relacionamento com Ele. Que eu quero falar com as famílias nessa manhã. Para isso, nós vamos olhar para um texto da Bíblia que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4. E eu vou ler aqui, você acompanha aí de sua casa. Verso de 1 a 7 diz assim. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo. Meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. O profeta Eliseu foi um homem de Deus. Que profetizou no tempo do rei Jorão. Jorão era aquele filho daquele casal maquiavélico. Aquele casal, aquela dupla dinâmica do mal chamado Acabe e Jezabel. Então, por aí nós podemos tirar que tipo de crescimento e contexto Jorão viveu. Era um tempo em que o povo de Deus e os governos viviam um afastamento terrível do próprio Deus. Um tempo em que os ídolos tinham um lugar de honra nas praças e nos lares. Um tempo em que os reis não tinham temor a Deus. E consequentemente o povo também era levado ao adultério espiritual. Ou seja, eles trocavam o verdadeiro Deus por deuses pagãos. Consequências? Cativeiro, escravidão, sofrimento. E Eliseu, o profeta de Deus, está ali naquele contexto. Profetizando, alertando o povo, alertando os reis, alertando aquela geração. E esse texto em questão fala de uma família. Uma família cujo provedor principal havia morrido. E agora aquele lá estava sendo conduzido por uma mulher. Eu imagino que era uma mulher destemida. Uma mulher ousada. E eu acredito que ela estava fazendo um esforço tremendo para conduzir os seus filhos e provê-los do sustento que necessitava. Mas chega um momento em que o colapso chega na sua casa. As finanças e aquelas reservas que seu marido havia deixado já não davam mais. Havia acabado. E aquela mulher começa então a clamar. E ela adentra numa crise material tão séria. A ponto de os credores chegarem em sua casa e eles estavam dispostos a tomarem seus filhos e os tornar escravos deles. Para ir abatendo aquela conta que ela tinha com eles. Imagine a situação dessa mãe. Imagine a angústia que se passava no seu coração. Porque o provedor que era seu marido estava falecido. E os filhos possivelmente ainda deviam ser jovens demais. E aquela mulher não vê outra saída. A não ser clamar. E ela clama ao profeta. Que é a voz de Deus para o seu tempo. E ela é ouvida não somente pelo profeta. Mas também é ouvida pelo próprio Deus. E sabe o que, irmãos, acontece? No final da história. Deus a abençoa grandemente. E Deus faz o extraordinário na vida dela. Daquilo que ninguém poderia imaginar. E é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no improvável. Deus trabalha naquilo que aos nossos olhos parece impossível. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, nessa história, desta família. Pelo menos cinco lições para nós, hoje, como famílias brasileiras. Essas cinco lições estão atreladas a uma lição maior. Que é exatamente a dependência do Senhor. É exatamente aquilo que nós precisamos mais saber. Que nós dependemos do Senhor. Você já compreende isso? Que a sua vida depende do Senhor. Que a sua casa depende do Senhor. Que as suas finanças dependem do Senhor. Que a sua família depende do Senhor. Primeiro lugar que nós aprendemos nesse lar. É que é um lar que vive na dependência do Senhor. É um lar onde todos sabem a importância do temor a Deus. Todos, do menor ao maior, sabem a importância do temor a Deus. Perceba que esta mulher era viúva de um discípulo que temia a Deus. Embora ele já tivesse morrido. Ela guardava as marcas daquele servo. Essa marca ficou impressa naqueles corações. Aquele pai, como líder do lar, havia, assim, mostrado um comprometimento tão grande com Deus. Que foi capaz de, mesmo depois da sua morte, deixar registrado na mente e nos corações da esposa e filhos. Esse legado de temer, do temor a Deus. Quando a mulher se dirige ao profeta, ela diz. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Parece que era algo notório de todos. E a pergunta que nós, pais, mães, devemos fazer, é essa. E você que está nos assistindo nesse momento. Se eu, se você morresse hoje. Pelo que eu e você seríamos lembrados. Meus filhos, minha esposa, lembrariam do meu temor a Deus? Será que eles lembrariam da minha fé? Isso me faz recordar a carta de Paulo a Timóteo. Quando ele se dirige ao seu filho na fé, Timóteo, diz assim. Timóteo, eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus pela sua fé sem fingimento. Aquela fé que habitou primeiro na tua avó Loide e depois também na tua mãe Eunice. Havia uma perpetuação do temor de Deus naquela casa. O maior investimento que os pais podem fazer na vida dos filhos é ensiná-los a temer a Deus. Todas as outras áreas, elas dependerão dessa. E sabe como faz isso? É fazendo, é fazendo. Ou seja, eu ensino meu filho a orar, orando. Eu ensino meu filho a ler a Bíblia, lendo a Bíblia para que ele veja. Eu ensino meu filho a congregar, é congregando, é indo à igreja. Eu ensino meus filhos a amar as pessoas. Amando-as. Eu ensino meus filhos a investir no reino de Deus, sua vida e bens. É investindo. Nossos filhos têm muito de nós. E eles fazem o que nos veem fazer. A devoção e o temor do Senhor se aprendem com o exemplo dentro do lar. É melhor que se tenha pais que desconhecem talvez o temor de Deus. Do que pais que conhecem e sabem da importância de temer a Deus. E mesmo assim negligenciam. Pais que desconhecem. E pais hipócritas. Ambos são maus. Mas os hipócritas são piores ainda. E muitos sofrem. Muitos sofrem porque não conseguem aproximar-se aos filhos de Deus. Porque muitas vezes querem fazer isso na força, na cobrança. Quando deveriam fazer pelo exemplo dado nas suas próprias vidas. Um lar que vive na dependência do Senhor. É um lar onde todos sabem da importância de temer a Deus. E isso começa com os pais. Segunda lição que podemos tirar dessa família. É o que um lar que vive na dependência do Senhor procura mentores espirituais. Aquela mulher tinha um problema. Ela estava sofrendo. Ela precisava compartilhar com alguém. Ela estava aflita. Ela estava sem esperança. Ela estava desalentada. E então ela resolve recorrer ao homem de Deus. Ao profeta Eliseu. Sabe meus irmãos. Eu nunca vi na Bíblia. Nunca vejo na Bíblia. Alguém caminhando sozinho. E desenvolvendo algo sozinho. Que tenha logrado êxito. Moisés precisou de arão. Para servir como boca. Para ele. Como voz para ele. E depois precisou de vários líderes. Inclusive de Josué. O apóstolo Paulo. Precisou de Barnabé. Precisou de Silas. De João Marcos. De Timóteo. O próprio Jesus. Reuniu ali. Os seus discípulos. Mas ele tinha alguns. Que ele tinha uma confiança. Uma ligação maior. Pedro, Tiago e João. Faziam esse papel. Porque foram os pastores. Da igreja. Você e eu devemos ter pessoas de Deus. Para orientar as nossas vidas. Isso se chama apoio espiritual. Alguém com quem a família possa orar. Alguém com quem você possa orar. Possa compartilhar visão. Sonhos. Projetos. E muitas vezes até as dores. As dificuldades. Mas o que acontece? Muitas vezes. A pessoa. Adoece. Aí ela diz assim. Ninguém me ligou. Ninguém foi me visitar. O pastor não foi me visitar. Mas meu irmão. Minha irmã. O pastor nem sabia. Que o irmão tinha adoecido. Você nunca disse a ele. Que ia fazer uma cirurgia. Você nem pediu oração. A igreja. E agora. Fica cobrando. O pastor não é onisciente. Onisciente é Deus. Então. Se está sofrendo. Está passando por dificuldade. Encontre pessoas. Para mentorear a sua vida. Homens. Mulheres de Deus. Nós precisamos de mentores. Na nossa caminhada cristã. As vezes o caminho. Ele vai se tornando pedregoso. Difícil. Um pai. Uma mãe. São. Quando são dependentes de Deus. Tementes a Deus. São ótimos mentores espirituais. Ouça-os. Ouça-os. Um lar que vive na dependência do Senhor. Ele tem. E ele procura. Esse acompanhamento. Esse mentoreamento espiritual. Para a família. Terceiro lugar. Terceira lição. Um lar que vive na dependência do Senhor. 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 Tem sempre algo para colocar. Diante do Senhor. Eu fico impressionado com a relação. Com a relação. Com a reação. Dos homens de Deus. Diante de uma crise. A mulher estava necessitada. Os credores prontos ali. A tormentar ali. E até levar seus filhos. Cativo. E aquele homem de Deus. Cheio do Espírito Santo. Diz. Ó viúva. Vamos orar aqui. E pedir a Deus. Para matar todos esses credores. Foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Não foi isso. Ele apenas perguntou. O que aquela mulher. Tinha. Tinha. Porque ele cria. No Deus provedor. O que você tem em casa. Ela não tem nada. Ela lembrou. Eu tenho uma botija. De azeite. Uma única botija de azeite. Sabe o que isso me faz lembrar? Da multiplicação de Jesus. Lá dos cinco pães e dois peixinhos. Quando Jesus faz algo extraordinário. No meio daqueles. Centenas de homens. Milhares de homens. E ele. Faz abundar. Daqueles. Cinco pães e dois peixes. A ponto. De sobrar a comida ali. Saciar a todos. E ainda sobrar. O que você tem. O que eu tenho. Para oferecer a Deus. O profeta tomou. Aquela botija de azeite. Olha como é que Deus faz. O profeta tomou. Aquela botija de azeite. Deus fez. Um milagre extraordinário. E aquela única. Botija de azeite. Se tornou uma aposentadoria. Vitalícia. Para aquela mulher. Não tem comparação. Com o que Deus faz. Com a sua obra. Às vezes alguém pode dizer. Mas eu não tenho nada. Para dar ao Senhor. Eu sou tão incapacitado. Eu não sou como fulano de tal. Como beltrano. Minha casa é tão pequena. Sou tão pobre. Que eu tenho para oferecer ao Senhor. Eu me recordo. Do período da minha infância. Nós éramos. E morávamos numa casa. Tipo aquela música. Que era uma casa. Muito engraçada. Ela tinha teto. Mas não tinha quase nada. Mas quando os projetos missionários. Chegavam na nossa cidade. Os missionários. Chegavam para o impacto evangelístico. Meus pais sempre tinham. A casa para oferecer. Seja para hospedar. Ou para dar. Uma refeição. A aqueles missionários. Mesmo na nossa. Pouca condição. Mas estava lá. A casa para oferecer. Então não tem. Nós não temos que estar dizendo. Nós não temos nada para o Senhor. Deus te deu algo. Você pode colocar. A disposição do Senhor. A disposição do Reino. Para Deus nada é pouco. Quando nós nos dispomos para Ele. Quando nós lançamos no Seu altar. Ele só tem assim. A tornar isso abundante. Mas quando nós retemos. Quando nós escondemos nossos dons. E aquilo que Deus tem nos concedido. Aquilo que podemos realizar. E não fazemos. Estamos minguando. E estamos impedindo. O agir extraordinário de Deus. Na nossa vida. Eclesiastes diz. Que aquilo que vier a vossa mão. Para fazer. Faz-o segundo. As suas forças. Um lar que vive na dependência do Senhor. Tem sempre algo a colocar. Diante de Deus. Quarta lição. Dessa família. É que um lar que vive na dependência do Senhor. Ele envolve todos na missão. Todos são envolvidos na missão. O profeta dá uma orientação aqui. Para a mulher. Ele diz que. Ela deve. Fechar a porta sobre si. Sobre os seus filhos. E os filhos deveriam buscar as vasilhas. E eles começam a fazer isso. Ela fez isso só? Não. Ela convocou os filhos a participarem da tarefa. Os filhos. Esposa. Devem ser incluídos. Na missão do lar. E quando nós pensamos em questões financeiras. Em problemas. Dificuldades. Nós precisamos entender que. Nós. Como família. Precisamos. Todos estar a par. Da situação orçamentária do lar. A esposa precisa saber quais são os gastos do marido. O marido precisa saber quais são os gastos da esposa. Os filhos precisam saber como anda o orçamento. O que pode e o que não pode ser comprado. E muitas vezes vai precisar de ajustes. De cortes. De cortes. De fato. Para que a família. Não tenha assim. As suas bases estrutural. Financeira. Desmoronada. Mas é preciso que. Você e eu. Incluamos. Os familiares. Nesse processo. E não somente. Nessas questões financeiras. Mas nós devemos. Envolver nossos familiares. Em toda a missão do lar. Os filhos devem se sentir parte. Do crescimento da família. Por que é que hoje nós temos muitos jovens. Sem perspectivas. Sem visão. Porque foi lhes dado o peixe. E não a vara. Para pescar. Quando eles chegam no mundo. E começam a ver os desafios. Os obstáculos. As dificuldades. Muitos estão entrando. Em crise. Em colapso. E muitos até tiram a vida. Porque não foram preparados. Para. Esse confronto. Com a realidade. E que deveriam ser. Ser preparados no lar. Não é escola. São os pais mesmo. Que vão ensinar os filhos. Até nessa questão. De administração financeira. Quanto mais. Quando pensamos. Na administração espiritual. Quando eu era menino. Minha mãe pegou. Caixa daquela de isopor. Encheu de dida. E mandou nós vender. Din din na feira. Hoje o conselho tutelado. Não permite mais. Isso foi. Formando o nosso caráter. Formando. A nossa. A nossa vida. Como alguém que ia um dia. Enfrentar. O mundo. Nós devemos. Desde cedo. Meus irmãos. Envolver nossos filhos. Na missão. Filhos. Não são impedimento. Algum. Na vida. Do casal. Não são impedimento. Algum. Para o desempenho. Da missão. Da obra. No reino de Deus. Filhos. Não são. Empecilhos. Para os pais. Virem à igreja. Está chorando. Traz. Está pirraçando. Traz. Para a igreja. Não. Mas não deixa assistir o culto. Traga mesmo assim. Quando você. Omite. De trazê-los. Eles vão tomando gosto. Pelas coisas lá de fora. E quando você. Menos espera. Eles não querem mais vir. E não vêm mesmo. Para a casa do Senhor. E tem perdido. Para o mundo. Nós não geramos filhos. Para serem escravos do mundo. Do diabo. Do pecado. Nós precisamos consagrá-los. Aos pés do Senhor. Clamar por ele. Nos colocar na brecha. E na intercessão. Estava ouvindo o pastor ontem. Na live. E ele dizia. Olha. Eu vou lá no quarto. E oro. Pelos meus filhos. Pedindo a misericórdia. A bênção de Deus. Pelas suas vidas. Um lar que vive na dependência do Senhor. É um lar que sabe a importância. De envolver todos. Na missão. Quinto e último lugar. E última lição. Um lar que vive na dependência de Deus. Ele desfruta dos milagres. Extraordinários de Deus. Diz o texto. Diz o texto. Que aquelas vasilhas. Não foram suficientes. Para as bênçãos de Deus. Começou a jorrar. A jorrar. E a jorrar. Ali. Azeite. Naquelas vasilhas. E tantas quantas eram trazidas. Tantas quantas mais. Se multiplicava. Deus não trabalha com divisão não. Meus irmãos. Deus trabalha com multiplicação. Então. Não tem como um lar prosperar. Se. Um marido pensa de um jeito. A mulher pensa do outro. Os filhos pensam de outro. Eles não estão convergindo. Num pensamento. Não tem a mesma visão. Inclusive na área financeira. Se o lar estiver vivendo. Na dependência de Deus. Pode esperar. Que Deus vai começar. A abundar. E muitas vezes. É com tribulação mesmo. É com tribulação. É com dificuldade. Mas a Bíblia diz. Que a presente tribulação. Ela não se compara. Não se compara. Com o que Deus. Tem reservado para nós. A palavra de Deus. Diz que o choro. Pode durar uma noite. Mas a alegria. Vem ao amanhecer. Glória a Deus. Por isso. Talvez você esteja pensando. Está tudo tão vazio. Olhe para um lado. Olhe para o outro. Não vejo perspectiva. Não vejo. Assim. Não tem esperança. De mudança. Em nada. As vasilhas. Estão vazias. Eu quero te dizer uma coisa. Meu querido. Irmão. Amigo. Se tem uma coisa. Que Deus é perito. Trabalhar no vazio. Deus. Trabalha no vazio. Quando nós. Nos esvaziamos. De nós. Quando nós. Entendemos. Que. Não dependemos. De nossa força. De nossa coragem. De nossas habilidades. De nossa capacidade. De nossa inteligência. Deus. Deus começa. Agora. Chegou a minha vez. De agir. Porque agora. Foi tirado. Do trono. O eu. O todo poderoso. Para entrar. O rei dos reis. O senhor dos senhores. Naquela vida. Quando nós. Nos convertemos. A Jesus. Nós só nos convertemos. Porque um dia. Entendemos. Que não éramos nada. Pecadores. Sem. Nenhum. Tipo de. Solução. Para nosso estado. Até que. Encontramos. Ou não encontramos. Nada em nós. O vazio. Existencial. Toma de conta. E aí. Clama a Deus. E ele. Ouve. O seu clamor. E nós. Clamamos. E Jesus. Vem. E faz morada. Através do seu Espírito Santo. Nos corações. Que se quebrantam. Se abrem. Entendem. Que não são mais nada. Que não são ninguém. E que dependem da graça. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Nas suas vidas. Então se você está nos ouvindo. Nessa manhã. Eu te convido. A fechar os seus olhos. E pedir a Deus. Se você ainda não é um convertido. Em Cristo Jesus. Para que ele esvazie. A sua vida. De tanto erro. De tanta coisa. Que está atrapalhando. O teu relacionamento. Atrapalhando você. De enxergar a salvação. Que Jesus quer te dar. E clamar ao Senhor. Ó Senhor. Entra no meu coração. Faz morada. Na minha vida. Seja habitação. No meu ser. E eu quero orar contigo. Mas também quero orar. Por você. Que está desesperançoso. Que acha. Que não tem mais saída. Deus é o Deus dos impossíveis. E muitas vezes. Você chegou nessa situação. Porque Deus quer trabalhar. Muita coisa na sua vida. Destronar muitos reis. Muitos eus. Para te encher dele mesmo. Corvo a sua cabeça. Onde você está. Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos adorar o teu nome Senhor. Tu és um Deus. Que provê todas as coisas. E tua maior providência. Para a humanidade. Foi Jesus Cristo. Nosso Salvador. Te pedimos que o Senhor. Encontre esses corações. Pais sedentos de ti. Que clama ao Senhor. Nesse momento. Em arrependimento. E os preencha. Com a tua graça. Com o teu Santo Espírito. De tal maneira. Que deles. Flua a alegria. Da salvação. Em Cristo Jesus. E eles sejam. A habitação eterna. Do Senhor. E os seus nomes. Sejam escritos. No livro da vida. Do sangue. Do Cordeiro. Pai. Nós clamamos a ti Senhor. Por as famílias. Que estão sofrendo Senhor. Situações. As mais diversas. Ó Pai. Mas em especial. Pedimos para aqueles. Que estão passando. Por problemas financeiros. Que não conseguem administrar. Aquilo que o Senhor tem dado. Não conseguem muitas vezes. Administrar Senhor. Por falta de sabedoria. Que vem do alto. Que o Senhor os revista. Pai da tua. Do teu discernimento. Para terem Senhor. A capacidade de saber. Que. Nós precisamos. E devemos gastar. Naquilo que é pão Senhor. Naquilo que edifica. E não naquilo que. É fútil. Pedimos por aqueles que estão. Sem nenhum recurso. O Senhor é o recurso. O Senhor é o recurso. O Senhor é o socorro. Bem presente. Na hora das. Tribulações. E nós cremos. E confiamos. Nesse Deus fiel. E que supre. Ó Pai. Em todo o tempo. Essa oração. Que nós te fazemos Senhor. E pela fé. Te agradecemos. No doce e precioso. Nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.